Relativamente à comunidade, há também um esforço comum no sentido de buscar soluções para os problemas que se colocam, designadamente relativamente à documentação, o governo angolano poderá tomar novas medidas para permitir e facilitar o acesso à documentação por parte dos cabos verdianos que já estão aqui desde a década de 40 ou antes e, precisamente por isso, nas próximas oportunidades, o governo angolano irá anunciar os limites desta decisão. Há ainda muitos cabos verdianos em condição de vulnerabilidade aqui ainda? Sim, há muitos cabos verdianos, alguns já recebem um complemento de pensão da parte do governo cabos verdiano, é o esforço que o governo faz no sentido de apoiar aqueles que são mais vulneráveis. Alguns aqui, tendo acesso à documentação, também podem melhorar a sua condição de vida porque podem ter acesso a apoios e a outras contribuições e prestações da parte do governo angolano. Como é que se explica que Angola tenha cedido a Cabo Verde um terreno há mais de 10 anos e ainda não sequer há um projeto para, digamos, se trabalhar esse terreno? Há mais de 15 anos. O terreno já foi regularizado e falamos agora relativamente da situação do terreno. A ideia é o governo, portanto, o mais rapidamente quanto possível, como já disse a senhora ministra, mandar uma missão aqui para definitivamente resolver-se essa questão e pôr o terreno a produzir. Tem enormes potencialidades para a agricultura e para a pecuária. Agradecimentos para a agricultura e para a agricultura.